Estamos aqui com a limpeza de brigada do mar e agora vou fazer aqui um filmezinho curto acerca dos cotonetes. Vou pegar aqui num sítio qualquer, vou pegar um sítio qualquer a cá, pode ser já aqui e vamos tentar contar quantos cotonetes é que se encontram. Isto é um sítio qualquer, portanto fiz aqui um círculozinho e agora vamos ver quantos cotonetes é que eu consigo encontrar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos continuar a procurar, uma mola de estendal. 8 cotonetes, encontramos 8 cotonetes aqui neste círculozinho pequenino. Agora imaginem quantos cotonetes acabarão nesta praia toda. Adeusinho e até à próxima, pensem nisto.